Vamos continuar, senhora Estou aqui no meu sol Vou te parar aqui no meu relógio É que estou com o seu sol Mostra que me saber onde você está E hoje em dia você não vai acabar sozinha Vamos cantar! Eu sei Cristina e sozinha 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 Eu sei Cristina e sozinha